Olá, bem-vindos novamente a Atlas Copico. Meu nome é Paulo Vieira e eu sou especialista de produto da divisão de ferramentas industriais. Neste vídeo nós vamos falar sobre os tipos de junta e os tipos de ferramenta. E quando a gente fala em tipos de junta, vale a pena comentar um pouquinho sobre a classificação delas. De acordo com a ISO 5393, as juntas são classificadas de acordo com o quanto o parafuso gira logo após o assentamento. E para quem acompanhou os vídeos anteriores vai entender que o assentamento é o momento em que o parafuso encosta na peça. E a partir daí o quanto ele gira é o que classifica a rigidez ou tipo de junta. Se esse parafuso gira até 30 graus, temos aí então caracterizado uma junta rígida. Porém, se esse parafuso dá mais do que duas voltas, ou 720 graus, temos aí então uma junta flexível. E talvez você possa se perguntar, poxa Paulo, mas entre a junta rígida e a flexível, nós temos uma diferença grande. O que é então? Como é que eu classifico essa junta? Na prática não existe uma classificação determinada entre esse intervalo de junta rígida e junta flexível. Mas o que nós tratamos como muito comum é que ela seja entendida como semi-rígida ou semi-flexível. Então quanto mais próxima ela estiver desses dois limites. E assim como existe uma classificação para as juntas, existe também uma classificação para as ferramentas. Elas são basicamente separadas em tipos. Temos ferramentas elétricas e elas podem ser ferramentas automatizadas, também conhecidas como fusos. Ou elas podem ser ferramentas manuais. Temos também as ferramentas que são energizadas a bateria, as ferramentas pneumáticas e aquelas que são 100% movimentadas por nós. Como um torquímetro igual a esse aqui na minha mão. Assim como acontece com as ferramentas eletrônicas, nós temos a possibilidade de ter um torquímetro mecânico, puramente um torquímetro mecatrônico, um torquímetro eletrônico. Para quem estiver conectado com a gente nos nossos vídeos, nós vamos falar sobre isso no momento correto. Voltando aqui ainda sobre as ferramentas eletrônicas, nós temos uma tecnologia chamada de LRT, que é voltada para baixa reação. E quando eu digo baixa reação, é evitar que para o operador aquele movimento de puxo, aquele esforço que ele tem para sustentar o torque, não aconteça. Então, as ferramentas elétricas trazem algumas tecnologias, algumas estratégias conhecidas como pulso hidráulico, como motor pulse ou como turbo tight. Claro também que se você não tem uma ferramenta eletrônica, mas pensa ou tem dúvidas sobre qual é o tipo de tecnologia que pode aplicar uma reação menor ao processo de aperto, existem com as máquinas pneumáticas, as ferramentas com pulso hidráulico ou até as chaves de impacto. Claro que para todo pró há um contra, então nesse caso, se eu tenho uma ferramenta que tem uma reação menor, ela também tem uma precisão menor. E aí vale a pena balancear o tipo de ferramenta correta, levando em consideração não só o esforço, mas também a precisão que é necessária. E falando em precisão, nós temos algumas classificações de ferramentas, e essas classificações geralmente são divididas em três grupos. As ferramentas do grupo, ou as ferramentas classe C, onde o objetivo aqui é garantir que a ferramenta entregue o torque correto. E aí eu tenho, pensando em produto, produtos mais simples, que não requerem nenhum requisito de segurança ou nenhum requisito de qualidade. Se eu pensar num segundo nível de ferramentas, eu tenho as ferramentas para apertos classe B, onde nesse caso eu tenho uma preocupação maior com qualidade. Então eu preciso de produtos mais precisos e que me dêem um nível de controle maior do que só o torque. E o aperto classe A são as ferramentas que nós entendemos como high-end, aquelas mais tecnológicas, que normalmente são usadas para apertos de segurança, onde eu preciso, além de controlar tudo, todas as minhas variáveis de processo, então torque, ângulo, velocidade, eu também preciso reportar esses dados. Isso, pessoal, resume o nosso vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre juntas e ferramentas. E já que nós falamos sobre máquinas de aperto classe A, no próximo vídeo nós vamos tratar sobre os tipos de controle para os processos de aperto. Então se você quer saber mais, fique conectado. Obrigado por assistir a este vídeo. Quer ficar por dentro das novidades? Acesse em fabricasinteligentes.com.br ou pelo QR Code no canto da sua tela. Se inscreva no nosso canal e fiquem conectados. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de